O que que aconteceu? Foi tudo do Minha Coupa. Fala! O que? A tropa dos cadetes 5 da Unidade 104 faleceu junto com o Eren. E eu fui o único sobrevivente. A gente ainda tá sob ataque. Não é hora pra gente ficar chorando por isso agora. Mas a gente já tá morto. Não, a gente não tá morto. Só me restam essas lâminas e meu gás tá acabando. O meu gás também tá acabando. Tem titãs lá na reposição. A gente pode matar eles e pegar mais gás e continuar matando. Mas a gente fazer isso agora vai ser suicídio. E se bem que a gente não tem muita escolha. Não vai ser suicídio. Eu sou forte. Eu sou extremamente forte. Eu sou mais forte do que qualquer um dessa tropa. A gente vai conseguir. Mesmo que eu vá sozinha. Eu vou matar todos aqueles titãs. Mas e o Eren? O Eren, a gente vê se acha algum... O Eren, o que aconteceu com ele? Ele foi engolido por um titã. A gente não vai achar nada do corpo dele. Pra me salvar. Eu deixei o Eren morrer, Mikasa. Não é a hora pra ficar chorando por isso, Eren. A gente precisa refazer a reposição. Para de se ficar culpando. Isso é patético. Nós vamos sair daqui. Vamos sair vivos. Nós, toda a tropa de treinamento, vamos sair vivos. A tropa estacionada também. A polícia militar também. E eu vou entrar pra tropa de exploração. Eu não vou deixar ninguém mais morrer pros titãs. Era isso que o Eren queria. Então a gente vai... Vamos por cima. Vamos por cima. A gente tem que ver se tem... Todo mundo evacuou ali também. Essa área ainda não foi atacada. É a melhor... Pelo menos a gente evita os titãs. Sim. A gente também vai pensando em algum plano pra chegar lá. Mas eu vou lá pegar a reposição de gás e de espada. Mas não podemos ficar sem nossas lâminas. Até agora a gente não encontrou ninguém. A gente precisa de um plano pra chegar lá em cima e pegar mais gás. A gente tem que tentar evitar o máximo de titã. Chegando lá é tentar economizar o máximo de gás. É a única coisa que dá pra gente fazer. Tu caia na frente e quer que eu te dê cobertura? Eu posso matar eles, tu sabe? É, pode ser. Aí depois a gente troca de DMT. E aí eu reponho. Isso. Ficou mais rápido na reposição. Me caça. Eren! 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 Olha aqui pra mim. Armin, me caça. Armin, você tá bem? Vocês estão bem? Você tá bem? Eu não sei. Mikasa? O que aconteceu, Mikasa? Eu não sei. Não dá pra... O Eren tá vivo. Ele perdeu uma perna e um braço. Eu perdi? Não, ele não perdeu. Ele tá ali. É, Mikasa, eu vi. É verdade. O titã. O titã. Separou o braço dele. Meu braço. Titã. Ah, é. Eu virei titã. O quê? É... É, foi isso. Ou eu tava sonhando? Eu não duvido de nada. Você tá bem? Não, eu não tava sonhando. O que mais? Eu ia proteger o cara. Aí o titã engoliu minha perna. Aí o... O armin tava conversando. E o titã foi pra cima dele. E pegou ele. E eu levantei e tirei o armin de lá. Aí o titã não colocou meu braço. E me engoliu. Aí algo brilhou muito. Tipo, eu fiquei muito quente e... Um raio. Eu não sei. E eu tava gigante. Mas ninguém me entendia. Era você. É. Aquele titã que tava matando outros titãs. É. Sim. Eu tentei chamar vocês, mas vocês não me entendiam. Aquele... Lembra que eu te falei que um titã me atacou, quase me matou, só que daí apareceu outro titã e começou a bater nele? Era eu, Mikasa. Era como se fosse a fúria da humanidade encarnada. Era eu. Só que você não me entendia. Você só tava grunindo. Eu tava falando que eu ia te salvar. Irritando muito. Mas o que que tá acontecendo? Por que que eu sou um titã? Tu não lembra de nada? Não. Não lembro mais de nada. Nada do passado? Não. Do passado. A única coisa que eu lembro é que meu papai falou que eu tinha que levar aquela chave. Eu lembro disso, foi antes dele ir embora, não foi? Isso, abriu o porão. Antes do ataque da mão. Exato, ele falou que todas as respostas vão estar naquele porão, ou no sótão. Mikasa. A gente tem que ir naquele porão. Tem. Oi, Armin. O Eren tá vivo. Sim. E o titã que mata titãs é o Eren. Sim. Acho que sim. Eu só lembro que eu virei titã, mas eu não sei. Eu acordei aqui daí. Eu não sei o que tá acontecendo. Você ainda tá com seu DMT? Não. Deve ter se quebrado. Não tô com mais nada. Eu tenho... Tenho um DMT reserva, mas... Nós temos que voltar, nós temos que voltar. Eu tenho que avisar, a muralha foi quebrada de novo. Não, a gente já tá contendo. Tá bom, mas... Mikasa. Oi. Agora, vamos... Vamos parar pra analisar. Olha. Tem o Eren. Dois pontos positivos. O Eren tá vivo. E agora a gente tem do nosso lado meio que um titã que luta contra os titãs. Sim. Mas eu não sei como eu vou virar titã. Mas ao mesmo tempo isso é negativo. A polícia militar pode querer prender ele e matar ele. Vendo ele como uma ameaça. Não, eles não vão porque... Ninguém pode saber. Eu só tenho que descobrir como que eu viro titã. Eu tive uma ideia. Uma ideia acho que vai... O quê? Tá muito certo. Só que todo mundo vai ter que confiar em mim. Eu confio em você. Eu vou tampar aquele buraco. Eu consigo. Eu só tenho que aprender como que eu viro titã de novo. Tá. Você viu o tamanho desse buraco? Mas eu pego uma rocha. A gente tem que cuidar pra polícia não descobrir. É, vem cá. Se a polícia não descobrir é impossível. Mas vai ter que falar pra eles. Não tem escolha. A gente vai ter que cuidar uma forma... O problema é se eles quererem matar o Eren. A gente vai ter que proteger ele. Eles vão ver o Eren como uma ameaça. Como se ele tivesse... Presta atenção. Essa é... É o único... Como você acha que nós vamos tampar aquela muralha? Não, vai demorar muito tempo pra... Eles não tem escolha. E minha ideia... Vai dar certo. Eu pego uma rocha gigante e coloco naquele buraco. O problema é se a polícia querer te matar. Vamos separar por partes. Eren, aqui tem um pouco de gás e duas lâminas. É tudo que dá pra te oferecer agora. Eu não vou nem conseguir usar. A gente tava indo fazer reposição. Ainda. E aqui também tem uma boa... Esse vai ser o plano. Nós temos que falar com algum capitão. Tentar explicar... Mas como é que eu vou explicar pra eles que eu sou titã? Gente, o único capitão que pode querer escutar isso é o comandante Pixis. Que treinou a gente. Nós temos que conversar com... Mas eu vi que tem mais comandantes que viu eu como titã. Eu via. E eles diziam que eu tava querendo matar eles. Eren, o problema não são os capitães. Os capitães vão dar as ordens, só que o programa... O programa são os outros soldados. Exatamente. E o pessoal da corte, da muralha. Principalmente os soldados sem experiência. Mas... Eles principalmente vão querer te matar. O rei pode querer decretar tua morte também. Mas se eu falar que... Se eu tampar a muralha... É uma prova. É uma prova que eu tô do lado deles. Porque tecnicamente eu vou ter salvado... Essa humanidade... O problema vai ser convencer eles. Mas nós temos escolha. A gente vai ter que tentar. A gente não tem outra escolha. Mikasa, nós vamos proteger o Eren. Sim. É que eu vou precisar de tropa pra me proteger, querendo ou não. Porque eu vou focar em proteger... Em tampar aquela muralha. Então todos os titãs vão vir pra cima de mim. E não tem como eu... Bater nos titãs com uma pedra na mão. Uma rocha. Uma rocha. É impossível. Tá bom. Vamos conversar com o Capitão Pixel, então? Por menos um Capitão do nosso lado... Ele provavelmente vai liberar alguém da Elite pra te proteger. É, é. Provavelmente um Capitão do nosso lado vai ser mais fácil. Sim. Nós conseguir mais. Vamos lá falar com o Comandante Pixel. Então vamos. Ah, o que que tá acontecendo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí